Alguma coisa, não digo mais grave, mas algo que te incomodasse mais na escola. Duda de crédito no cabelo. Porque criança quando quer também sabe ser cruel. Olha, e com crianças na escola, algumas, olha, safadinhas. Crianças são terríveis. Não, mas não tinha não, era bem tranquilo, era bem de boa, assim. Não teve muito, não tive muito problema na época do colégio. Temos mais alguma apresentadora aí, Gui, pra ela comentar como foi o encontro com a minha. Olha aí, gente, antes da foto eu já ia falar. Olha, eu acho que uma das coisas que eu fico mais feliz na minha carreira da molecada foi ter ido no programa da Hebe. Sentou no sofá bonitinho ali com a perninha cruzada. Cara, vocês tem noção que eu sentei no sofá do lado da Hebe? Ai não, gente. Mano, eu fico assim chocada até hoje. E eu vi uma publicação que você fez no TBT do dia mais emocionante da minha vida, da minha carreira, na época do molecada. Da hora de falar que eu tive prazer de conhecer essa rainha e ainda falar sobre a minha avó, pois ela sempre foi fã da Hebe. A Hebe mandou um beijo pra sua avó no programa. Mandou um beijo pra minha avó, cantou a música, Marina Morena, Marina, acho que é alguma coisa assim a música. Que é uma música antigassa. Minha avó sempre foi muito fã da Hebe. Eu cresci com a minha avó sentada no sofá. Você tinha no programa da Hebe de noite? Então assim, quando eu fui, a minha avó ficou no céu, sabe? Que eu ia no programa da Hebe. E a gente não foi uma vez só, fomos algumas vezes, né? Especial de final de ano, não sei o que. Dia das Crianças. Dia das Crianças. Eu lembro que teve uma vez... Que é isso de dia, assim, né? De bairro. Gente. É, então teve uma vez que ela chamou várias pessoas e tudo mais. Eu acho até muito triste que eu não tenho vídeo disso. Que era a fita, né? Só que as citas elas mofam. E aí eu não consegui recuperar. Mas tem alguns vídeos no YouTube, viu? Porque a gente assistiu vocês na Hebe ontem. Tem, tem alguns. Tem alguns lá no YouTube. Mas eu tinha mais. Então, só que aí estragou, né? Enfim. Que pena que o YouTube não começou antes, né? Pra deixar tudo isso guardado. Uma pena, gente. Mas tudo bem. E, cara, é muito gratificante. Eu só fico triste que eu fui na Hebe, eu era criança. Porque se fosse hoje em dia, eu poderia falar Eu dei o selinho na Hebe. Ah, vocês não ganharam o selinho, né? Ah, eu tinha, sei lá, acho que oito anos. Acho que por aí, uns oito aninhos. Então, eu não dei o selinho na Hebe, gente. Mas eu queria. Mas você tinha noção quem era a Hebe, né? Eu tinha. Não, eu tinha muita noção. Tanto que pra gente, assim, foi muito... Foi uma coisa muito doida estar ali, sabe? Tipo, sentar no sofá do lado da Hebe. Aquele sofá branco maravilhoso. Então, pra gente foi muito assim. Foi uma das coisas que a gente ficou, sabe? Caraca, eu tô aqui.